E aí, caras, faz um tempo que eu estava com a ideia de gravar um vídeo comparando a leitura de quadrinhos num tablet e num Kindle. Então, bora lá. Eu não vou enrolar muito, não. Vou fazer assim, vou fazer bem breve mesmo, mostrando só alguns pontos que eu gostaria de esclarecer, né? Vou pegar aqui o mesmo quadrinho. No caso aqui do Kindle também, deixa eu ligar ele. Que, inclusive, Frankenstein, do Jun Dinto, eu também tenho a versão física, ó. Então, a gente poderia até fazer uma comparação entre os três, né? Mas não é a hora, não. É uma coisa bem rápida mesmo. Enfim, o que a gente vê aqui de primeira é a tela, né? Dependendo do tablet que você for comprar. No caso aqui, eu tenho uma tela maior, que é a tela do Kindle, né? E... Vamos lá. Também cores, né? A gente tem cores no tablet. No Kindle a gente sabe que é preto e branco, né? Preto e branco, tons de cinza, enfim. E é isso, caras. É... Rolagem, né? Mangá, sentido oriental. Aqui seria a rolagem do... Do app do Kindle, né? Que a gente diz assim, pelo menos do app do Kindle. A gente tá comparando o Kindle em si, então... Usei o app pra fazer a comparação. Aqui no Kindle em si, a gente já vai... Dá um clique ou arrasta, né? Tanto faz. O modelo que eu tenho aqui do Kindle é o Paperwhite, né? É com 8GB. E esse tablet aqui é um Tab A7 da Samsung. Se eu não me engano, são 10.5 polegadas. Ou 10.4. Não lembro agora. Aqui no Kindle a gente tem 5 polegadas. Se eu não me engano também. Memória ruim. Mas, enfim. Não é isso que eu quero... Que eu tô querendo mostrar pra vocês, caras. É... É realmente sobre a leitura em si, né? Aqui a gente tem uma tela que emite luz. Claro que a gente controla, né? Por aqui a gente vai controlar o brilho dela. Porém, ela emite uma luz forte, né? Que é a luz azul. Ela... A longo prazo. Essa luz... Ela... Dói, né? A longo prazo não. A poucas horas de leitura que você tiver, né? Aqui no tablet. Dependendo se você tiver uma sensibilidade muito forte nas vistas. Igual eu tenho. Dói um pouco, né? É... Incomoda. Seca. O olho fica ressecado. Aqui no Kindle você já não tem isso, né? Aqui você tem uma leitura mais... Como eu posso dizer? Confortável. É... Você tem as opções aqui. De brilho. Você pode ver aqui o brilho do Kindle é bem forte, cara. Bem forte mesmo. Você tem uma opção forte de brilho aqui no Kindle. Mas eu costumo deixar tudo zerado. Eu costumo deixar zerado porque só a telinha do Kindle mesmo, ó. Essa telinha aqui quando bate a luz. Ela... Fica mais... Ela acende, né? No caso. Ela é muito boa, cara. Não tem nem como comparar, pelo menos em quesito, tela, né? Tipo, a... Como é confortável, né? Ler no Kindle. Agora, no tablet, o que a gente tem é esse ganho, né? A página... A gente tem essa página, como eu posso dizer, maior. Então, você mal dá zoom, né? Tipo, mal você dá um zoom na tela, né? Nem precisa dar. Você, tipo... Deixa eu aproximar aqui mais pra vocês. Aqui, ó. Vocês conseguem ler tudo de boa. No Kindle, a gente consegue ler. Dependendo do quadrinho, né? E tal, esse aqui é tranquilo. Você consegue ler tudo tranquilo aqui, também. As imagens também. Altíssima qualidade. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, pelo menos na questão aqui do... Do tablet, é a facilidade de, por um acaso, você for dar algum zoom. Dois toques. Dois toques. Faz gesto de pinça. No tablet, ele é um pouquinho mais assim, vamos dizer, embaçado. A gente vem, né? Né? Ó. Beleza. Tipo, pode ser que alguém se incomode com essa demora, né? Ó. Porque a tela, ela... Ela usa aquela tecnologia, né? De tinta eletrônica. Então, ela tem esse tipo de... Essa característica mesmo. Você vai passando e ela dá, tipo, meio que essa atualizada. É normal. Agora... Tem quadrinhos, caras, que tipo... Eu vou até pegar um exemplo aqui. O The Walking Dead. Tem quadrinhos que a gente tem essa tecnologia aqui. Que seria a leitura... Seria essa leitura animada, tá vendo? Ó. Mostrar aqui, ó. O que que ele faz? Eu vou dar dois toques aqui pra sair desse modo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele pega a página, né? E... Cada quadrinho, ele dá um zoom, né? Então, a gente lê quadrinho por quadrinho. Sabe? A gente consegue ler bem fácil. Por exemplo, essa página aqui, ela tá mais... Como eu posso dizer, ela é menor, né? No caso. Pra você ler. Vou pegar ela aqui, a mesma página, também no... No tablet, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cadê? Biblioteca. Aqui, The Walking Dead. Você vê, né? A gente já tem cores, né? Mesmo sendo um quadrinho que é... Como eu posso dizer... Um quadrinho... Americano, né? Então, a gente já tem cores, né? Então, enfim. Aqui, ó. Você percebe? Pelo menos aqui, no tablet, ele tem, né? Uma animação. Porque aqui, né? A gente já tem a diferença de... De ter um processador, né? Um processador melhor. No Kindle, a gente tem... Opa! Bati aqui sem querer. No Kindle, a gente tem, né? Essa opção. Mas, claro. Não é fluido igual... Igual é. Porque o processador aqui é feito pra economizar energia, né? Aqui, a gente é... A gente tem um processador que é feito pra economizar energia. Então, você vai passando... Cara, é muito bom de ler, velho. Muito bom mesmo de ler aqui. Porque, ó, você... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você não tem perca nenhuma, cara. Da... Da qualidade do... Da imagem. É só uma questão de... Prática, né? Prática, não, né? Na verdade, é uma questão de costume, né? Mas, ó. Como a leitura é fluida. Você só não vai ter aquela animação, né? Que tem na... Que nem é no tablet. Mas, ó... Olha que legal, cara. Certo? Aqui no tablet, né? Ela tem toda uma... Uma animaçãozinha. Parecendo que a gente tá vendo como se fosse um filme, né? Ó. É bem legal isso. Lembrando, não são todos os quadrinhos que tem, viu? Esse tipo de animação pra ler. Então... Esse seria um dos pontos que eu, né? Que eu dou pra leitura do tablet. Tamanho da tela, né? E... Essa questão da... Da visibilidade ser melhor. Da visibilidade de você... Poder enxergar um quadrinho, né? Sem ter que dar zoom. E também essa questão da animação. Se bem que isso é questão de gosto, né? Agora... Deixa eu abrir aqui... Abrir aqui um quadrinho. Vamos abrir um mangá, né? Mais um mangá. De mais ler. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir também. Aqui. Beleza. A mesma parte. Aqui a gente não tem, né? Essa tecnologia. Porém... Ó. É a mesma coisa, né? Que eu falo... Opa. Cadê? Cadê? Xiii. Enfim. É... Me embananei aqui, mas... A gente não tem a mesma tecnologia, né? Vai passando, mas... Como você pode ver no tablet, né? A diferença é grande por conta de você ter uma tela, né? Bem maior. Pra ler e não ter que dar tanto zoom. Porém, que nem eu disse. Existem casos de quadrinhos que a gente não precisa dar zoom, né? Que nem aqui, ó. Você consegue ler tranquilamente, cara. Porque, né? É um mangá que tem poucos quadros, né? E os balões estão com a fonte maior. Então, você não perde nada, não. E, cara, é muito bom. Novamente, eu repito. Ler no Kindle, cara. É uma experiência muito boa. Aqui a gente tem umas opções, né? Tipo, o modo noturno serve mais pra você ler livros, né? Porque ele vai inverter as cores. É algo que eu sempre uso. Óbvio que no quadrinho não vai dar, né? Porque vai ficar invertido as cores. Mas, pra livros, é perfeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Pelo menos. Deixa eu pegar um livro aqui. Vamos pegar um livro aqui. Deixa eu ativar esse modo... Opa! Deixa eu ativar o modo aqui, monoturno. Vocês darão uma olhada. Como é... Ó. Perfeito, né, caras? Pra ler isso aqui de noite, no escuro, com a luz apagada, você não sente nenhum tipo de desconforto. Voltando aos quadrinhos. Agora, um exemplo que eu posso dar, tipo, de... É... Aqui, ó. Um quadrinho, né? Completamente colorido. Aqui, vai ficar preto e branco, né? Vou abrir aqui também o mesmo quadrinho no tablet. No caso, o... Esse aqui, ó. Capitão América. No Kindle, a gente vai ter aquela dificuldade pra ler na tela inteira, né? Porém... Dois toques. Aquilo que eu falei, lembra? Sobre... Aquela tecnologia lá. De você... Opa! Pera aí. Tá com o modo noturno ativado? Tá. Aqui. Pera aí. Deixa eu voltar. Sobre aquela tecnologia que eu falei de você poder, né? Ler quadro por quadro. Que é... Muito top, cara. Muito top. E você ainda pode virar, né? Tem as opções aqui. É porque eu não quero deixar o vídeo muito longo, né? Pra não ficar algo cansativo. Mas, ó. Você lê quadrinho por quadrinho. Aqui, né? No tablet, a gente já tem cores, né? Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui, pra não ficar estourando aí pra vocês. Aqui, ó. A gente já tem cores, né? No tablet. E a mesma tecnologia. A tecnologia não é a mesma. Enfim, vocês entenderam. Ler quadrinho por quadrinho. Porém, né? Como o tablet é grande, a gente tem aqui um quadro enorme, né? Pra ler. Enfim, caras. Deixa eu ver o que tem mais pra falar. Sobre as diferenças, assim, pelo menos o básico, né? Do ler quadrinhos no Kindle, né? E no tablet. Pontos positivos do tamanho da tela pro tablet. Porém, dependendo do quadrinho, é indiferente no Kindle. Ponto extremamente positivo, e que talvez nunca vá ser vencido por nada, é a qualidade da tela do Kindle. Que é essa qualidade que a gente vê. Que ela, aqui, não tá nenhum tipo de luz, né? Aqui, ó. Por exemplo, o brilho tá no zero. E, cara, ler isso aqui é incrível. Tipo, ler num tablet é incrível, velho. É algo que você fica... Aliás, desculpa, num Kindle. É algo que você fica, assim, tipo... Por conta da qualidade, parecer um papel. Parece realmente um papel. Certo? E aqui no nosso tablet, a gente tem também... É... Óbvio, né? Uma qualidade boa de tela, né? Vai cansar a vista, né? Óbvio, vai cansar a sua vista com o tempo. Mas é muito bom, cara. Ler aqui no tablet. Por conta do tamanho da tela, né? As coisas ficam mais... É... As coisas ficam maior, né? Mais visível. E... É... Uma coisa também que é pra... Seria bom de mais... De comentar seria a bateria. É... Bateria de Kindle dura muito, cara. Dura meses. Comigo dura meses. Eu não... Como eu posso dizer? Eu não carrego ele muitas vezes, não. Carrego uma vez, né? Eu leio bastante. Passo a mês aí. É... Não sou de ler todos os dias no Kindle, né? No... Então... Se você ler, tipo, por exemplo, direto, direto mesmo... Óbvio que vai gastar, né? Um pouco mais, né? Mas... Cara... É... Isso aqui... Parece... A bateria disso aqui você nem entende como é que funciona de tão... Que dura. Ela dura muito, velho. Já o tablet, cara. Aqui se você... Dependendo, né? Óbvio. Aqui depende muito do modelo, né? Existem muitos tablets, né? iPad, enfim... É... Aqui a gente tem um... Eu tenho pelo menos um tablet com a bateria boa. Aqui dá pra ler bastante, né? Eu não sei quanto é que tava no começo, mas acredito que tava em 33... 32% por aí. Aqui a gente tá em 29%. Aqui no Kindle, acho que a gente tava... Essa mesma coisa, cara. Porque... É assim... É num... Não tem tanta... Não tem tanta diferença. Aqui no Kindle, ele... Quando ele tá desligado, ele não gasta energia. Ele gasta muito pouca energia, cara. É tipo algo surreal, né? Desligando aqui a... Desligando o Kindle, você sempre vai ter a capa do que você tá lendo, né? Deixa eu fazer mais uma aqui pra vocês verem. Isso é bem legal, cara. Aqui fica aparecendo como se fosse um quadrinho mesmo, né? Tipo... Assim, né? Deixa eu desligar aqui. Isso é bem bacana. Frankenstein. Deixa eu pegar aqui... Frankenstein. Desculpem aí a... A enrolação, mas... Esse vídeo não vai ter edição nenhuma, né? Só pra mostrar pra vocês. Ó. Se eu... Pera aí. Às vezes ele tem que dar uma carregadinha, né? Aqui, ó. Pronto. A capinha também fica aqui, ó. Quando você desliga a capa do... Do... Do que você estiver lendo, né? Quadrinho, mangá, livro, enfim. Sempre vai ficar aqui. E, cara, tipo... O que eu digo, né? Eu até falei... Não, eu não vou comparar, tipo... Leitura digital, né? Uma leitura digital com uma leitura de papel. Mas, cara, eu sei. Tipo, aquela sensação de você ler no... No papel, tipo... É algo... Único, né? Você sentir, assim... Mas, cara, eu digo pra você que... A leitura do Kindle... Ela é próxima demais disso aqui, cara. Ela é muito próxima. Tipo... Nesse quesito da... Que eu falo pra vocês da tela, né? Ela é muito próxima. Já aqui no tablet, não. A gente vai ter uma grande diferença, né? Por questão de luz mesmo. E... Então, é isso. Não quero deixar muito grande o vídeo aí pra vocês verem. Até porque eu não vou editar. As diferenças, né? A gente tem aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou deixar links, né? De... Se tiver, por um acaso, né? Alguma promoção legal desse tablet, eu deixo. Tá rolando promoção do... Do Kindle na Amazon. Vou deixar link também. E esse quadrinho do Frank Stein, caras. Também, é... Tá rolando promoção lá. Eu vou deixar link pra vocês aí, tudo na descrição. Eu vou deixar link com a descrição. Tá rolando o preço em... É a descrição. E aí...